A Terra, esconde grandes mistérios e belezas naturais, que ainda estão esperando para serem desvendados. Entre elas, estão as milhares de espécies de árvores diferentes. Algumas são pequenas, já outras são tão enormes, que formam verdadeiros templos naturais. Hoje, vamos em busca das árvores mais majestosas e imponentes que existem. Desde a Austrália, até a América do Norte, passando pela Amazônia, e pelo litoral brasileiro. E essa formação natural misteriosa, será que é o tronco de uma árvore antiga, que possui uma altura tão colossal. Quais são as características únicas, de cada uma delas? Qual será a maior árvore, que existe atualmente na Terra? Hoje, vamos descobrir, as verdadeiras gigantes da natureza. As 7 assustadoras maiores árvores do mundo, que vão te surpreender. Número 7. Árvore de tule. Uma espécie de conífera arbórea, muito tolerante à seca, e de crescimento rápido, ela é considerada a árvore nacional do México. Essa espécie possui alguns apelidos, como cipreste mexicano, e cipreste montezuma, geralmente cresce até 40 metros de altura. Mas, ocasionalmente, algumas árvores dessa espécie, atingem proporções ainda mais grandiosas, como é o caso do exemplar batizado de árvore de tule. Localizada no município de Santa Maria de Tule, em Huachaca, no México, essa famosa árvore possui uma idade, estimada em mais de 2 mil anos, e está entre as maiores do mundo. A estonteante árvore de tule, possui aproximadamente 42 metros de altura, não é a mais alta dessa lista, mas é a sua circunferência que impressiona. Acredita-se que ela seja a árvore que possui o tronco mais grosso, já encontrado no planeta, com impressionantes 58 metros de circunferência, e 14 metros de diâmetro. Chega a ser difícil imaginar o quanto essa árvore consegue ser grossa. O enorme tronco, e os ramos entrelaçados deste cipreste imponente, com o passar dos anos, tomaram diferentes formas. Tanto que, com um pouco de imaginação, é possível vislumbrar desenhos de rostos intrigantes, e animais. Muito interessante, não é mesmo? Número 6. Carvalho Australiano. Também conhecido como Carvalho da Tasmânia, o incrível Carvalho Australiano, pertence à espécie Eucaliptus Oblíqua. Uma árvore grandiosa, endêmica da Austrália. Sua madeira, é muito apreciada em sua região de origem, devido sua resistência, e pelo fato de ser geralmente reta e durável. Utilizada de várias maneiras na indústria. Mas, vamos ao que interessa, suas proporções. O surpreendente Carvalho Australiano, é mais um exemplar de grandes medidas. Geralmente, ele cresce cerca de 70 metros de altura. Mas, já foram encontradas algumas dessas árvores, que alcançavam incríveis 90 metros de altitude. Mais uma colossal maravilha da natureza. Essas árvores, são realmente, verdadeiras gigantes da natureza, não é mesmo? E se você está gostando de conhecer essas grandes maravilhas naturais, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Porque agora, vamos descobrir, quais são os próximos monumentos colossais da natureza. Número 5. Árvore Tualang. O Pássia excelsa, é uma espécie de árvore grandiosa, encontrada em alguns países do sudeste asiático. Popularmente conhecida como Tualang, essa é considerada a segunda árvore tropical mais alta do mundo. Ficando atrás apenas do angelinho vermelho amazônico. Ela pertence à família das leguminosas, e geralmente, cresce em cerca de 50 a 65 metros de altura. Porém, já foram encontrados exemplares dessa espécie com proporções bem maiores. No território de Sabá, na ilha de Bornell, a magnífica árvore Tualang, chega a crescer mais de 80 metros de altura. Isso se deve ao rico solo vulcânico da região, que auxilia no crescimento de várias espécies de plantas, as tornando mais fortes e maiores. O recordista dessa espécie, foi encontrado em 1902, na região de Tauau Hills Park, em Sabá. Ela possui impressionantes 84 metros de altura. Mais uma grandiosa e fascinante maravilha da natureza. Número 4. Angelinho vermelho. A Amazônia, é uma floresta tropical que possui vida em abundância, com uma diversidade sem igual. Lá, também existem árvores grandiosas. Um perfeito exemplo disso, é a espécie conhecida como Dinizia excelsa, nativo da América do Sul. Apelidado é de Angelinho vermelho. Essa, é a maior árvore já encontrada na incrível floresta amazônica brasileira. Geralmente, essa árvore de grande porte, cresce cerca de 70 metros de altura. Mas, infelizmente, ela costuma ser muito utilizada na construção civil, devido à resistência de sua madeira. E seu avantajado tamanho. Uma ação, que contribui para o desmatamento de um dos principais pulmões do planeta. Porém, no ano de 2019, quando pesquisadores mapearam uma região isolada da Amazônia, através de satélites, eles se surpreenderam com o que se tornaria maior a árvore já encontrada nessa floresta. Localizada em uma região isolada do Amapá, essa árvore majestosa, é detentora de surpreendentes 88,5 metros de altura, e 9,9 metros de circunferência. Tornando-se um recorde para a Amazônia brasileira, que ainda não tinha registrado nenhuma árvore com mais de 70 metros de altura. O grande detalhe é que, na mesma área em que essa gigantesca árvore está, foram encontrados outros angelins, que mediam mais de 80 metros. Um achado precioso. Segundo pesquisadores, essas árvores cresceram dessa forma surpreendente, devido às condições naturais propícias. E pelo fato de estarem em uma região de conservação, e difícil acesso, dessa forma, madeireiros ilegais não conseguiram chegar lá. Mesmo assim, é preciso a criação de leis, que garantam sua total proteção, diante do crescente desmatamento que a floresta amazônica tem sofrido. Número 3. Host Douglas Fir. Também conhecido como Pinheiro de Oregon, ou Árvore de Douglas. É uma variedade de pinheiro, nativo da América do Norte, tida como a segunda conífera mais alta do mundo, ficando atrás apenas da sequoia sem pervírens. Ela ainda ganha o título de terceira árvore mais alta já encontrada. Mas afinal, quais são suas medidas? Bom, para possuir esses recordes, claro que ela é extremamente alta. Geralmente, ela cresce entre 60, a 75 metros de altura. Porém, existem aquelas mais velhas, e com medidas ainda mais impressionantes. Encontradas em florestas antigas, que não sofreram perturbação significativa dos humanos. Essas, conseguem atingir atitudes surpreendentes, possuindo mais de 90 metros de altura. O espécime mais alto já encontrado, foi apelidado de Doernerfir, medindo assustadores 99,7 metros. Mais um exemplo de árvore incrivelmente colossal. Número 2. Cajueiro de Piranji. O cajueiro, é uma planta originária da região nordeste do Brasil. Famosa por seu saboroso pseudofruto, e sua castanha, repletos de nutrientes. Ele não costuma crescer muito, atingindo de 5, a 12 metros de altura. Mas, se ele está nessa lista, é porque algum exemplar dessa planta ultrapassou seus limites. E, de fato, isso aconteceu, chegou a vez de conhecermos, o maior cajueiro do mundo. O fenomenal e gigantesco cajueiro de Piranji. Uma árvore localizada na praia de Piranji do Norte, no Rio Grande do Norte. Atingindo proporções alarmantes, essa planta em comum se tornou um ponto turístico muito famoso. E, não é a sua altura que impressiona, e sim a área que ela é capaz de cobrir. Toda árvore, ocupa impressionantes 8.500 metros cúbicos de área, e um perímetro de aproximadamente 500 metros. Para você ter uma ideia de sua extensão, seu tamanho equivale a 70 cajueiros juntos. Mas se trata de um único exemplar. Mas por que será que ele cresceu tanto? Acontece que, o impressionante cajueiro de Piranji sofreu duas anomalias genéticas. Ele foi plantado por volta de 1888, e crescia normalmente. Porém, notou-se que seus galhos, ao invés de crescerem para cima, começaram a crescer para os lados. Devido a isso, com o passar dos anos, o peso desses galhos fez com que se corvassem. Até atingir o solo. Com isso, novas raízes cresceram. E os galhos começaram a agir como troncos, criando novos ramos. Esse processo incomum, se repetiu incontáveis vezes. Dando a impressão de que existem vários cajueiros. Mas, na verdade, é apenas um único exemplar, que cobre cerca de 95% da área total. Tornando-se o maior cajueiro do mundo. Os outros 5%, é coberto por um outro cajueiro, que não sofreu com essa anomalia. E você, já conhecia o maior cajueiro do mundo? Diga aqui nos comentários. Número 1. Sequoia. Quando você pensa nas maiores árvores do mundo, qual é a primeira que vem à sua mente? Nós sabemos que existem muitas árvores grandiosas, que impressionam. Porém, quando o assunto é tamanho, nenhuma chega à altura das sequoias. Parente dos pinheiros, essa árvore colossal, está entre os maiores e mais antigos organismos vivos do planeta. Atualmente, existem três espécies das chamadas sequoias, com diferentes tamanhos, mas todas grandiosas. Essa árvore gigantesca, possui uma grande resistência a doenças e outras ameaças naturais, sendo capaz de sobreviver por milênios. Para você ter uma ideia, já foram encontrados exemplares que possuem mais de 4 mil anos. É de surpreender. Mas, vamos falar em tamanho. Como já mencionamos, existem sequoias de várias idades, e tamanhos que variam de 40, a mais de 90 metros de altura. Porém, também existem exemplares que superam todas as expectativas de altura máxima. Um grande exemplo disso, é a sequoia batizada de Perion, encontrada em uma zona remota do Parque Nacional de Redwood, em São Francisco, na Califórnia. Acredite ou não, esta árvore fascinante, possui uma idade estimada em cerca de 4.600 anos, e mais de 115 metros de altura. Não é à toa, que ela é considerada a maior árvore já encontrada no mundo. O grande detalhe é que, os cientistas que encontraram essa gigantesca joia da natureza, nunca revelaram publicamente sua localização exata, com o objetivo de preservá-la. Apesar disso, essa localização foi descoberta. Porém, se algum teimoso ousar tentar chegar perto dessa raridade, poderá passar 6 meses na prisão, e pagar uma multa de mais de 26 mil reais. Uma condenação justa, para preservar essa magnífica árvore milenar e gigantesca. Essas árvores enormes, realmente nos impressionam pelos seus tamanhos. Mas também nos Estados Unidos, no estado de Wyoming, existe uma formação natural misteriosa, que ao ser vista de longe, parece muito com o tronco de uma árvore gigante, cortada ao meio. Essa é a torre do diabo. Uma formação rochosa muito incomum. Há um tempo atrás, se espalhou pela internet, uma teoria de que a torre do diabo, seria uma árvore gigante antiga, e petrificada. E que pesquisadores teriam descoberto um grande sistema de raízes petrificadas embaixo da torre. Mais tarde, os pesquisadores do departamento de parques estaduais do estado de Wyoming, desmascararam a teoria. A torre do diabo, é na realidade uma formação rochosa. Ela é uma rocha e ganha muito rara. Ou seja, é uma rocha magmática, formada pelo resfriamento, e a solidificação do magma. Os geólogos ainda não sabem ao certo como ela se formou. Mas a torre do diabo provavelmente pode ser o que restou de um antigo vulcão. Há milhões de anos atrás, a pressão que vem de dentro da terra, fez com que o vulcão se erguesse. Mas ele não acabou explodindo, se transformando nessa magnífica formação rochosa que vemos hoje. Desde a enorme árvore de tule, com seus imponentes ramos entrelaçados, até o majestoso angelim vermelho da Amazônia, e todas as demais árvores que conhecemos neste vídeo. Todas elas, nos passam uma mensagem. A importância da preservação. As árvores possuem um papel, muito importante e vital em nosso planeta. Que essas gigantes, nos lembre do valor que elas possuem, e nos inspire a preservar e proteger cada árvore, para que nós, e as nossas gerações futuras, possam desfrutar da beleza, e dos benefícios que elas trazem para o nosso planeta e para toda a humanidade. E aí, que você achou dessas gigantes da natureza, que conhecemos aqui hoje? Qual delas, mais te impressionou? Diga aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O universo Space News vai ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos, que estão aparecendo aqui na sua tela.